Passei minha vida Passei minha vida só botando lenha Só metendo lenha Pensei amor, vou continuar Esse foguinho que eu tenho por você Quase se apaga no descuido da paixão Passei minha vida só botando lenha Pensei amor, não se acabar nem eu morrer de solidão Esse foguinho que eu tenho por você Quase se apaga no descuido da paixão Passei minha vida só botando lenha Pensei amor, não se acabar nem eu morrer de solidão Tu és pra mim uma fogueira de São João É um amor ardente que incendeia o coração De uma brasinha que nasceu o nosso amor Em noite fria que chovia sem parar Dei meu carinho e senti o teu calor Do teu perfume que chegou pra me encantar Passei minha vida só metendo lenha Pra fogueira do amor não se apagar O nosso caso é que nem fogueira Sabotando muita lenha pra esse amor continuar Passei minha vida só botando lenha Só metendo lenha pra fogueira não apagar Passei minha vida só botando lenha Só metendo lenha pra esse amor continuar Passei minha vida só botando lenha Só metendo lenha pra fogueira não apagar Passei minha vida só botando lenha Só metendo lenha pra esse amor continuar Esse foguinho que eu tenho por você Quase se apaga no descurro da paixão Passei a minha vida só botando lenha Pra esse amor não se acabar nem eu morrer de solidão Esse foguinho que eu tenho por você Quase se apaga no descurro da paixão Passei a minha vida só botando lenha Pra esse amor não se acabar nem eu morrer de solidão Tu és pra mim uma fogueira de São João É um amor ardente que incendeia o coração De um abrazinha que nasceu nosso amor Em noite fria que chovia sem parar Dei meu carinho e senti o teu calor O teu perfume que chegou pra me cantar Passei minha vida só metendo lenha Pra fogueira do amor não se apagar O nosso caso é que nem fogueira Só botando muita lenha pra esse amor continuar Passei minha vida só botando lenha Só metendo lenha pra fogueira não apagar Passei minha vida só botando lenha Só metendo lenha pra esse amor continuar Passei minha vida só botando lenha Só metendo lenha pra fogueira não apagar Passei minha vida só botando lenha, só metendo lenha pra esse amor continuar Passei minha vida só botando lenha, só metendo lenha pra fogueira não apagar Passei minha vida só botando lenha, só metendo lenha pra esse amor continuar